Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio Partidinha bacana aqui dia 75 da terceira marca do Titio Utilizando essa belíssima camuflagem da Gamescom 2018 Por sinal, está sendo oferecida por 1700 Gold 1750 e é uma camuflagem que você consegue estar colocando em todos os seus veículos Basta você pegar e tirar do que você está jogando Colocar na garagem, igual mesmo as camuflagens que o Titio mostrou ali Do evento que estava tendo da Copa E partidinha aqui, jogando em El Haluf, batalha de encontro E um matchmaking diferente, um matchmaking de 3x10, 3x9 e 9x8 Ou seja, não é aquele 3x57, é 3x39 Bacana E estou jogando aqui, está o político jogando no time com o Titio Me deu uma bela de uma mão, sem um político Acho que eu não teria conseguido fazer aí Esse game me ajudou muito E vamos para frente Titio pega essa posição aqui Eu poderia ter ido ali para a linha A Ter ficado a linha A2 naquele cantinho Justamente onde fica ali os pesados Mas eu preferi mesmo estar vindo para cá Ao invés de estar justamente nessa posição ali Isso aqui que o Titio vai fazer Não aconselho muito vocês estarem fazendo Porque geralmente quando você faz isso O time cai aqui no buraco O time aqui em cima não consegue muito bem te dar o cover E o que pode ocorrer? Teus inimigos podem te olá Então faça isso do mid para o endgame Não faça isso no começo Igual o Titio está fazendo agora Mas eu quis mesmo ajudar esse K91 Para não perder um tanque do Tier 10 Que tem um excelente DPM E podia estar ajudando o Titio Aqui ficou meio complicado Estar ajudando ele O cara está virado de costas Snipando E o T10 vai que vai para cima dele Titio termina que não consegue finalizar o T10 Mas ele terminou morrendo O político veio aqui Tentar dar uma ajudinha Titio consegue o tiro no betchat E agora é que é aquela questão Olha a quantidade de tanque inimigo Olha a quantidade de tanque aliado que tem aqui Então por sorte o time inimigo não Decidiu iolar a gente É lógico Mas 75 de vida cheia Não é todo mundo que quer fazer isso Principalmente jogando em pub sozinho E o político está ajudando ali Cuidando da ponta O S7 está travado Naquela posição bendita ali E ele vai ficar ali Boa parte penalizando Quem está aqui em cima do morro Que não tem muito o que fazer Titio sobe para efetuar esse disparo Outra coisa que você tem que tomar cuidado Por que? Porque as TDs ficam ali E quando você bota a cara aqui Você toma tiro Então se você for fazer isso Faça pelo cantinho do morro Não faça o que Titio fez agora Que você vai ser penalizado por isso também FV não conseguiu fazer o damage E agora chegou mais esse T-34 Black O IS-7 avança Titio deu mole aqui Levou esse disparo E consigo efetuar esse disparo Na 268-4 Que foi muito bom O político está fazendo Um gamezinho bacana Mas a gente tem que estar tomando cuidado Com quem está aqui em cima Quem está ali do lado Feito aquele S7 Quem tem que cuidar É quem está aqui Mas realmente É complicado Estar balanceando isso E se ninguém Der o cover ali Esses caras de cima Vão chegar Botar a torre E vão atirar Principalmente Que eles tem aí Depressão É o político Eu falo para ele fazer o que? Cuidar do morro E deixar que eu fique cuidando do IS-7 Porque eu consigo furar o IS-7 E o político não ia furar tão fácil Porque para ele furar o IS-7 Só se o IS-7 avançasse demais Botasse a track exposta E aí sim Mas O game está rolando direitinho O E-100 está colocando a pressão Está chegando lá no fundo Mais uma vez Está com pouco HP Ou seja Tem que tomar cuidado Faltou depressão agora Ou seja Titio tinha que estar Mais por fora do morro Ao invés de Por dentro Como eu estava Terminei perdendo um disparo A sorte com o IS-7 Começou a atirar a HE Então não tirou aí Muito damage E O político está segurando O Centurion tem uma torre boa Tá Não é tão fácil de furar essa torre dele E olha só Quem é que já vai passando Por ali Centurion Titio dá esse tirinho Na torre do T-34 Por isso Que é bom Você está utilizando Munição premium No tier 10 Foi um tiro de oportunidade Que eu tive Que não teria Se fosse com munição comum E olha aí Onde é que entrou Esse tiro do T-34 O E-75 Apesar de ter aí Um upper plate Muito bacana E uma torre Bem troll Por sinal A torre dele Que é causada Então ele atira aqui E se você pegar aqui do lado Não vai furar Pega o 400 e pouco E o upper plate Muito difícil Lower plate E upper Lower plate E torre Você vai sim Conseguir Furar Peço desculpas aí Dessa questão do som Tá tendo vento Aqui Um pouco de construção Titio depois ainda vai ver Como é que vai ficar isso aí Essa zoada Mas eu tô tentando fazer um vídeo rápido Pra poder jogar aí pra vocês Ainda hoje Sem precisar editar Nem nada É... T-44 morreu E S-7 Efetuou o disparo Errou o tiro Titio Avançou um pouco mais Pra encontrar a depressão Mirei na track Não acertou na track Terminou acertando no upper Aparece essa T-30 Olha só Eu não sei o que que deu Nessa T-30 Que ela Ficou por ali Titio Eu tinha certeza Que isso acontecia Eu via Efetual o disparo Ia pegar nessa bendita pedra Mesmo marcando silhueta Do tanque O RNG Foi quem jogou A munição pra baixo E agora ficou aí E S-7 Centúrio Tá o político E S-K-91 O que que eu falei Político Recua E aí Eu consigo ainda Segurar um tiro Desse S-7 Se preciso E foi justamente Que aconteceu Errei o disparo Ele acertou o disparo Político Não consegue Furar esse S-7 Tão fácil É Tiro 8 É complicado Você furar o S-7 Se ele tiver Mais angulado Um pouquinho Você não vai conseguir Furar Nem no lower plate E Titio Consegue aí Efetuar esse disparo E S-7 Tem um bico Aquele bico De papagaio Parece um Asa delta Em V E o E-75 Excelente Pra fazer Essa disparo O S-7 Meio que Desesperou Aí Titio Fez Lógico O facehug Tentando mostrar Só o upper plate Pra ele E E S-7 Com certeza Ele tá no amor Porque Não efetua Esse segundo disparo E automaticamente Eu vi o Centurion Chegando Quando eu vi o Centurion Chegando Eu falei Pronto Acabou Mas Ganhamos aí O Steel All Tudo que eu queria Era efetuar Esse disparo E um beijinho Pra Finalizar A partida Partidinha foi essa Eu não vou conseguir Chegar na Izu Esse foi o gameplay Eu espero que vocês tenham curtido O resultado vai estar aí Nos comentários Do vídeo Um abraço pra vocês E até mais pessoal